Olá, estamos aqui hoje para falar sobre a importância do check-up odontológico. Nos tempos atuais, nós temos visto um aumento considerável de cáries e de doença periodontal que é causada pelo tártaro. Por quê? As pessoas estão mais em casa e estão aumentando a frequência da ingestão dos alimentos, ou seja, estão comendo mais vezes por dia. O nosso conselho é, aumentem também a frequência da escovação do fio dental. Se vocês comem mais vezes, escovem o dente mais vezes também. E prestem atenção nas crianças, porque são as que mais estão sofrendo. Elas estão em casa e estão perdendo a rotina da higiene bucal. Estão aumentando consideravelmente esse índice de cárie nos dentes de leite, nos dentes permanentes. Então, essas bactérias que ficam na boca, elas podem causar um prejuízo maior para a saúde dos adultos e das crianças, se elas ficarem acumuladas. Então, visite o seu dentista regularmente e cuide também da sua saúde bucal.